Eu tenho um chamado ao vivo agora, eu vou conversar com o nosso repórter Fagner Coelho, o dia começou com um novo aumento na gasolina e no diesel. A gasolina vai ter alta de 8,8% nas refinarias e o diesel um reajuste de 5,5%. Vamos saber como é que está, quanto está o aumento acumulado do ano, quanto é que está o aumento no ano já de 2021, hein Fagner? Boa tarde para você, conta onde você está e como é que está a situação aí. Oi Gotino, muito boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Direto aqui da Avenida Rude, no Bom Retiro, limite com a Barra Funda, a gente tem encontrado postos com valores altos já, porque esse reajuste vale para as refinarias, então hoje significa que em dois dias o valor pode chegar ao consumidor final, o preço nas bombas. Para você ter uma ideia, nas refinarias, a gasolina passa a valer R$ 2,84 e o diesel R$ 2,86. Mas aqui, vem comigo Leandro, para mostrar para você que está acompanhando no Balanço Geral, a gente já encontra a gasolina custando R$ 5,19, o diesel R$ 4,39. Pois é, está salgado, tem que preparar o bolso, porque já é o sexto aumento da gasolina e também o quinto aumento do diesel apenas neste ano. E aí tem gente que até se pergunta, gasolina, né? Eu não ando de carro, não me preocupo com o carro, mas também influencia o transporte para tantas outras coisas, tantos serviços importantes. O diesel também, os caminhoneiros que precisam do diesel para poder circular as rodovias e levar os alimentos para o país inteiro. Então isso também pode influenciar no preço final daquilo que é vendido na padaria, no supermercado. Gotino, a gente vai continuar circulando os postos para mostrar para vocês como é que estão os valores atuais. Eu volto com você. Obrigado, obrigado, Fagner. E eu vou confidenciar para você, Fagner, e para você que está em casa também. Eu troquei de carro, por conta do preço da gasolina. Vou falar para você, troquei de carro. Eu tinha um carro, um motorzão, um carrão grandão, eu estava gastando R$ 350,00 por semana. Eu moro na Grande São Paulo, pego estrada, pego marginal e tal, eu estava gastando um tanque por semana. Eu gasto um tanque por semana. O problema é que é um tancão. Estava gastando R$ 350,00 por semana. R$ 350,00 na semana dá quanto no mês? Quase R$ 1.500,00 por mês. Aí eu fui, troquei o carro, peguei um 1.3. Você viu o carro lá, né, Catarino? Peguei um carro 1.3, estou gastando R$ 90,00 por semana. Agora vai aumentar um pouquinho, vai subir um pouquinho porque está aumentando. Então, porque peguei um carro mais econômico, tive que dar um jeitinho para não comprometer o orçamento, senão fica complicado, né? Peguei um carrinho 1.3, bacaninha, me atende bem, está gostosinho, banquinho de couro e tal, do jeito que eu gosto, aquele cheirinho de novo e tal. Mas um carro que está me gastando, estou gastando R$ 90,00 por semana. Pelo menos até a semana passada foi R$ 90,00. Vamos ver essa semana como é que vai se portar.